Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim de Notícias aqui na TV Serra Farroupilha. É hora da notícia, da informação, o contato direto com a informação que você precisa para o seu dia a dia, a fim de estar sempre bem informado e também por dentro das últimas. E na edição de hoje você vai conferir Piscina Pública de Farroupilha abre para a população. Atendimento será de terça a domingo. Nas segundas-feiras o equipamento estará fechado para a manutenção e limpeza e também vereadores de Farroupilha terão sessão solene nesta segunda-feira para homenajar os 89 anos de emancipação política de Farroupilha. Estas e outras informações você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias. E vamos ampliando a informação, Piscina Pública de Farroupilha já está aberta para a população. A partir deste sábado 9 de dezembro está aberta a temporada para a Piscina Pública do município de Farroupilha. O acesso ao local necessita de um cadastramento prévio que precisa ser feito no Departamento Municipal de Esportes e Juventude junto aos pavilhões da Fenaquive no Complexo do Parque Cinquentenário. E para as inscrições serão realizadas então por ordem de chegada no horário das 7h30 às 12h e no período da tarde das 13h às 17h, isso de segunda à sexta-feira. O cadastro exige então a apresentação de um documento com foto e também de uma foto 3x4 atual. A partir disso será feito um procedimento, um processo no SEI, que é um mecanismo, uma plataforma eletrônica, onde será depois encaminhada a liberação do documento. Em seguida será confeccionada também a carteirinha de identificação para o cidadão usufruir da estrutura da piscina pública aqui no município de Farroupilha. A piscina pública vai estar aberta então de terça a domingo das 9h da manhã ao meio-dia e das 13h às 18h, mas reforçando, não adianta chegar no local sem o cadastro, sem a carteirinha, porque não vai ter acesso ao local. Então abre a temporada da piscina pública no município de Farroupilha. Outra informação do poder público também que a gente destaca, Farroupilha intensifica a vacinação contra a febre amarela. Diante de casos e registros do vírus da febre amarela em Caxias do Sul e em também outras cidades aqui da nossa região e do Estado, a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde está solicitando para que os municípios realizem ações de orientação e de intensificação da vacina contra a febre amarela. Durante o sábado, dia 9 de dezembro, então houve uma identificação, também tem esta intensificação durante o projeto, a amostra Teusus na Praça da Emancipação. Mas importante salientar de que a vacina contra a febre amarela, ela está disponível em todas as unidades básicas de saúde do município de Farroupilha. Então procure a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa, é importante também vacinar-se contra a febre amarela. Os postos de saúde abrem às 7h30 da manhã, vão até o meio-dia, ou 11h30 da manhã e depois das 13h às 17h. Então, informação importante também, cuidado com a febre amarela. Tivemos casos em Caxias do Sul e também em outros municípios aqui da nossa região. Precisamos redobrar os cuidados. Mais uma informação que a gente amplia também, dentro das comemorações alusivas aos 89 anos do município de Farroupilha, a administração municipal está entregando diversas obras para a comunidade. Uma dessas obras foi entregue no final da tarde da sexta-feira no bairro Industrial. O prefeito, aliás, no bairro 1º de maio, o prefeito Fabiano Feltrin, o vice-prefeito Jonas Tomazini e secretários municipais fizeram a entrega da pavimentação da rua Lucindo Lodi, no bairro 1º de maio. Já havia sido feita a entrega de uma parte da obra, agora mais uma parte da obra também sendo entregue para a comunidade. Também integra esse combo de obras pelos 89 anos do município de Farroupilha, entre outras também a entrega completa, a entrega da revitalização completa do novo asfalto da estrada da Vila Rica, na região do 2º distrito, do 3º distrito aqui do município de Farroupilha. A estrada Amália Quisina foi toda ela recapiada, mais de 5, quase 6 milhões de reais que o poder público aplicou para melhorar, para fazer recuperar esta estrada municipal. E mais uma informação para concluirmos também, vereadores realizam sessão solene em homenagem ao aniversário do município de Farroupilha. No dia 11 de dezembro, dia dos 89 anos de emancipação política do município de Farroupilha, os vereadores estarão reunidos na Câmara Municipal em sessão solene para homenajar o aniversário do município de Farroupilha a partir das 18 horas. Então, na Câmara de Vereadores, na segunda-feira, não terá outra pauta a não ser a sessão solene de homenagem aos 89 anos de emancipação política do município de Farroupilha. Todos estão convidados, autoridades municipais, enfim, qualquer cidadão pode ir à Câmara de Vereadores, não tem necessidade de inscrição prévia para assistir a sessão solene do aniversário do município de Farroupilha. E estas são as informações de momento no Boletim de Notícias, te atualizando e te deixando bem informado e por dentro das últimas, do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Farroupilha 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 Farroupilha